Amigo do Bloco Carlinhos, estamos aqui em São Luís com a nossa amiga Maura Jorge. Maura, tudo bem? Tudo ótimo e mais ainda com a sua presença aqui, revigorando as nossas forças, batendo aquele papo muito gostoso com o nosso amigo Carlinhos para levar a nossa mensagem, como sempre, de alegria, de fé, de paz e de esperança para todo o nosso povo da região e do estado do Maranhão. Olha, nós estamos aqui terça-feira, aqui com a Maura Jorge, no seu escritório, no seu gabinete aqui em São Luís, é um prazer. E você, percorrendo o Maranhão? Pois é, Carlinhos, estamos viajando muito. Eu costumo até quando alguém me pergunta, eu boto aquelas perninhas assim na resposta, andando muito, levando a nossa mensagem ao povo do nosso estado, nesse momento significativo da minha vida pública, que temos uma perspectiva de um desejo da nossa população, de um momento diferenciado do nosso estado. E eu, obviamente, dentro desse contexto, estamos firmes, com muita fé, de construir esse processo de forma democrática, ouvindo as pessoas. Não é o Maranhão só de ouvir, mas, acima de tudo, de ter a perspectiva de alianças fortes e de consolidar a nossa fala em ações práticas e transformando a vida das pessoas, como sempre foi o nosso legado de trabalho. Tá certo. E eu tenho observado que a senhora esteve na Imperatriz, região Tocantina, em Timon, em várias cidades, no Médio Mearim, que está sempre presente. E o que a senhora tem visto aí, que tem ouvido? Como é que está essas caminhadas? Olha, as caminhadas, a recepção tem sido muito boa. Temos ouvido muito as classes e hoje eu posso te dizer que eu tenho testemunho ocular dessas nossas andanças, no sentido da insatisfação popular diante do governo do nosso estado. E a nossa perspectiva é de que nós possamos unir as forças, mas, acima de tudo, a esperança dessa construção de um Maranhão diferente, de um Maranhão que seja justo e igual para todos. Não para alguns, como a gente ouve muitas pessoas dizer. E eu quero enfatizar que essa projeção do nosso estado hoje, nesse momento, desse diálogo permanente, diálogo permanente, não diálogo, como eu disse, só pelo diálogo, né? Mas eu quero crer que essa caminhada, ela seja no intuito de construir projetos que sejam consolidados para trazer as parcerias necessárias, esquecendo um pouco o passado e projetando o futuro. E esse futuro, dessa projeção que nós imaginamos, idealizamos para o nosso estado, é trazer os parceiros necessários. Primeiro, o povo. Segundo lugar, as classes organizadas, os empresários, as organizações sociais, enfim, todos aqueles que possam construir de forma contundente um Maranhão participativo e efetivo na transformação do nosso estado. O Bloco do Carlinho percebe hoje, a população em geral, que o nome Maura Jorge, ela não é mais só do médio Mearim. Já ganhou o estado inteiro. Então, e esse projeto aí, bonito, importante, esse projeto abençoado de 2018? O que a senhora tem que falar sobre ele? Olha, primeiro, eu sempre digo que a minha vida, ela é direcionada pelo Senhor. Eu sou uma mulher de fé, acredito muito, e eu sempre costumo enfatizar de que o homem, ele traça seus caminhos. E eu, na verdade, tinha traçado o meu caminho para sair da política. Eu lhe contava há pouco, né, que o meu desejo era sair da política. E Deus me colocou, porque eu quero dizer que foi permissão de Deus, tudo que tem acontecido na minha vida, é permissão dele, eu tenho orado, eu não tomo uma decisão sem pedir a orientação de Deus. E quero crer que é um projeto, primeiro, oriundo da vontade, da permissão de Deus na minha vida e do povo do nosso estado. E que está sendo abraçado. Eu também quero dizer que creio que ele possa vir, ser abraçado pela classe política, mas nesse momento eu sinto efetivamente esse abraço de carinho, de esperança do povo. Vem da massa, das pessoas que estão lá nas bases, que têm essa esperança, que ainda acreditam que é possível se fazer política séria, de pessoas compromissadas, de pessoas que não vendem aquilo que não têm, que amam o que faz. E é isso que a Maura é, eu amo o que faço, eu amo o que faço política por amor, por convicção, por acreditar no ser humano. E o ser humano é a representação do meu povo, do meu estado. Aí eu tenho que fazer uma perguntinha, né? Lago da Pedra é uma cidade de 50 mil habitantes, mas o Maranhão tem 6, 7 milhões de habitantes. A Maura Jorge está preparada para essa missão? Não tenho dúvida disso. Primeiro, porque o Maranhão, apesar de, como você bem enfatizou, Lago da Pedra ser um município de médio porte do nosso estado, mas o nosso estado, ele é, sem dúvida nenhuma, um Lago da Pedra ampliado. Os problemas são o mesmo. A dimensão dos problemas do nosso estado é o mesmo que acontece em Lago da Pedra, é a mesma coisa que acontece em Imperatriz, é a falta de estrutura, é a falta de saúde, de educação. Os problemas são o mesmo. O que tem que ter é um direcionamento para as soluções dos problemas. E isso, sem dúvida nenhuma, nós temos força, garra, determinação e iremos buscar as parcerias necessárias para que realmente as coisas aconteçam no nosso estado de forma efetiva, que possam chegar a ações nos mais longínquos povoados do nosso estado. E a população, o povo, a juventude, os adultos, idosos, crianças, podem abraçar essa causa? Pode não, eles já estão abraçando. É isso que me motiva, é isso que me faz ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Primeiro, que Deus já nos colocou aqui porque Ele sabe, Ele me conhece, conhece o meu propósito, Ele sabe que eu não faço da política um instrumento para a minha vida pessoal, mas eu faço da política um instrumento para transformar a vida das pessoas. E quando Deus nos conhece, Ele sensibiliza, Ele toca o coração das pessoas. É esse o grande movimento que está acontecendo no Maranhão. São as pessoas que conhecem a Maura e daí eles começam a divulgar e está se formando uma grande corrente do nosso estado com o nome da Maura Jorge. Como você bem disse, tem lugares, Carlinhos, que eu nem fui ainda, cidades que eu não fui, mas meu nome já chega lá de forma forte, de forma contundente, levando essa nossa mensagem sempre de fé, de esperança, mas acima de tudo de firmeza, de uma mulher que se identifica com o seu povo, que conhece a realidade do nosso estado, que vive o dia a dia do nosso povo. E é isso que o povo quer. Nós não queremos a sabedoria dos sábios que não fazem da sua sabedoria um instrumento de transformar a vida das pessoas. Para isso, o que é mais importante é o querer, é o desejo, é a vontade e é o amor pelo seu povo e pela sua gente. E isso eu tenho. Então, eu imagino que a senhora vai percorrer o Maranhão inteiro, então vai visitar mais cidades, mais regiões. A sua mensagem, a sua presença vai estar no Maranhão inteiro. Não tenha dúvida, nós já estamos fazendo isso. Estamos, é como eu disse, eu não tenho essa presunção do achismo, que eu sou essa, que eu sou aquela. Eu sou uma maranhense, eu sou uma mulher e sou determinada, sou de garra de fé e determinação. Isso, não tenha dúvida, que nós vamos percorrer onde tiver um chamamento para que a Maura esteja presente, nós estaremos lá. E a conversa com os grupos, polis de oposição, grupos Sarney, Lobão, Roberto Rocha, como é que estão essas conversas? Olha, eu quero te dizer que a Maura, ela não tem inimigos nesse Estado. Nem o próprio governador, não tenho ele como inimigo, nem, aliás, eu tenho amigos, eu construo, eu tenho um legado, eu tenho um legado de vida que onde eu passo, eu sempre costumo deixar coisas boas, amizades, e é isso que eu tenho feito durante toda a minha vida. Tenho respeito, a governadora Rosiana tem serviços prestados nesse Estado, ela também tem a sua história política, que prestou de serviço nesse Estado, como todos os outros governadores, o ex-governador, doutor Jackson Lago, doutor Zé Reinaldo, o senador Roberto Rocha, tem serviços prestados nesse Estado, e respeito a todos. Agora, o espaço de cada um, cada um constrói da forma como lhe permite, e como lhe é necessário fazer. E hoje eu não me vejo diferente ou menor do que qualquer um deles. Talvez eu tenha a grandeza maior, porque tenho a vontade de servir o meu povo, mesmo com todas as dificuldades que me é inerente hoje, pelo fato de não estar comandado, mas tenho um mandato muito maior que a vontade do povo do nosso Estado. Tá certo. Eu agradeço esse bate-papo, essa conversa, acabou sendo uma entrevista aqui, aqui no som do gabinete, ao nosso lado o assessor aqui, nosso amigo, Rafael Amaral, ex-verador Lagoa Grande. Abraço aí, Rafael. Abraço, Camilo. Tá certo. Possibilitou aqui, esse encontro aqui, com a nossa querida amiga, Maura Jorge. Maura, é a Semana Santa, é um momento aí, nós pensarmos no sacrifício, nosso Senhor, e eu quero que vocês se despedirem aqui, nossos ouvintes, nossos leitores aqui, com a mensagem. Olha bem, mensagem é de renovação de forças, que Deus, ele possa continuar abençoando, estendendo as suas mãos sobre o nosso Estado, nos dando sabedoria, força, garra, mas acima de tudo, comprometimento com aquilo que nós nos propomos a fazer por todo o nosso povo. Tá certo, obrigado.